Olá meus amigos, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus? Pessoal, no vídeo de hoje eu estarei postando uma coletânea de Duaranda, Joventino e Helena, este dueto. Irá aparecer aqui no cantinho da tela. É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? Então com vocês, o dueto Joventino e Helena. Valeu! É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? É uma seleção de louvores que eu fiz aqui, para que as pessoas possam ouvir e matar a saudade dos tempos do passado, né? Amém. 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 Salvando as almas e curando os enfermos, Deus oprimido também libertou. Este mesmo Jesus está aqui, que quer os seus problemas resolver. Basta somente nele confiar, que as reis são você vai receber. Ciclo de oração, ciclo de oração, coluna da igreja, vasos de unção, que Deus te abençoe, dando proteção. Parabéns por mais um ano, circo de oração. O povo está aceso aqui nesse lugar, está queimando em volta do altar, que fogo é esse que faz o crente chorar, o crente ora e dá glória sem cessar. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. Este fogo é o poder que vem de Deus, é fogo puro dentro da congregação, de que esse fogo arrem no meu coração. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. Ele adorou a resposta Deus mandou, mandou fogo que até a água acertou, e a lenha em suja se transformou, todo o povo a Deus glorificou. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. O crente que ora com Deus tem comunhão, o sinais me acompanha porque cheio da unção. Falar com Deus com medo da oração, Ele tem tudo até na palma da mão. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. Eu vejo aqui, eu vejo ali, eu vejo um anjo lá, é fogo puro aqui nesse lugar. A Bíblia fala ter um mar linda cidade, aonde os salvos muito breve irão morar. Nesta cidade é a Nova Jerusalém, que Jesus Cristo foi nos a preparar. Esta cidade é toda de ouro e cristal, nesta cidade não há branco e nem dor, nesta cidade tão linda não há tempo, porque ali o próprio templo é o Senhor. Esta cidade não necessita de sol, e nem da lua pra que seja iluminada, porque a glória de Deus é iluminada, e o cordeiro do Senhor é a sua lâmpada. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali a noite não existe, e a praça daquela linda cidade é puro ouro combustível transparente. Quando eu passo a meditar essas palavras, até parece que ali já estou morando. Vejo as pessoas pontuadas que estão malvadas pelas ruas da cidade caminhando. Vejo também o rio da água da vida que nasce embaixo do trono do Senhor, e vejo a paz daquele que morreu em uma cruz para salvar o pecador. Muito breve Jesus Cristo vem nas nuvens, coroado de glória e poder. E a seus anjos tocarem as trombetas, a igreja lá na glória vai viver. Neste dia deixaremos este mundo, para vivermos para sempre em sião. Faça a paz e vamos contem pra Jesus, em distante deste mundo de lugar. Música O fogo está caindo aqui nesse lugar Esse fogo vem no céu, não deixa o fogo apagar Esse fogo quando cai, faz o vento balançar É com esse fogo santo que Jesus vai te batizar Está maravilhoso, mas gostoso vai ficar Quando o fogo se encher e começar a derramar Deixa o seu vaso encher, deixa ele transformar O fogo está caindo, deixa o fogo te queimar Este fogo é gostoso, não consigo explicar Isto é poder de Deus, tem que ir a interpretar Jesus Cristo pode usar um vaso nesse lugar Para falar com esta igreja o que vamos precisar Está maravilhoso, mas gostoso vai ficar Quando o fogo se encher e começar a derramar Deixa o seu vaso encher, deixa ele transformar O fogo é dar caindo, deixa o fogo te queimar O fogo pegou na igreja e acendeu o fogo do outro lado O fogo é dar caindo, deixa ele transformar A doença perigosa, sabemos que é o pecado Mas o fogo está caindo e todo o mal vai ser queimado Está maravilhoso, mas gostoso vai ficar Quando o fogo é dar caindo, deixa o fogo te queimar Deixa o seu vaso encher, deixa ele transformar O fogo está caindo, deixa o fogo te queimar O fogo está caindo, deixa o fogo te queimar O fogo está caindo, deixa o fogo te queimar O fogo está caindo, deixa o fogo te queimar A vida sagrada é um livro santo que transmite amor e felicidade Por meio dela muitos já deixaram O fogo se tirando e acreditando Muitos quererão e meditar Nas suas palavras aceitaram Jesus Andam agora em direção ao céu Deixarão as trevas por amor a luz A Bíblia sagrada fala de um caminho Que segue direto para o céu de luz Este caminho foi inaugurado Lá no Calvário por nosso Deus Muitos desejando Muitos desejando Muitos desejando Alegre vou caminhando Muitos desejando 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 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este é o testemunho verídico do nosso irmão Jair Cassiano de Souza, o qual, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos deu a letra e a música, e juntos vamos cantar, relatando o grande livramento que o Senhor concedeu ao nosso irmão. Que isto sirva de alerta aos cristãos. Eu estava trabalhando quando alguém ali chegou Com um guisado de carne em minhas mãos entregou Agradece pela carne, na estufa do ardei A noite fui para casa, peguei a carne e levei A carne já estava frita, só na hora de comer Lembrei da minha família, da carne não quis mexer Ao chegar lá no meu lar, para a esposa por mostrar Ela já estava dormindo, fiz questão de lhe acordar Ela continuou dormindo, pra cozinhar eu voltei Tirei da carne um pedaço e na boca coloquei Sentir naquele momento Alguém tocando em mim Uma voz suave e meiga Para mim falava assim Você não agradeceu a Deus Pela carne que ganhou Aquelas doces palavras vieram me alertar Me faltou a vigilância Tinha esquecido de orar Tirei a carne da boca Coloquei em minha mão E agradeci a Deus Fazendo uma oração Ah Senhor, graça te dou meu Pai Por esta carne que eu ganhei Que o Senhor santifica Para que desta carne Juntamente com a minha família Eu possa comer Muito obrigado Senhor Muito obrigado meu Pai Ao terminar de orar Jesus Cristo me fez ver Que a carne estava com bicho Dela não podia comer Obra de macumaria Fizeram pra me matar Mais um grande livramento O Senhor veio me dar Música 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 O anjo de Deus está nessa igreja Está vaciando entre seu povo Música Deixe ele tocar em você E fazer de ti Um passo novo Música 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 O ar de restante do mundo, é tio de Deus, sua alma e chama. É um gozo profundo que o mundo não tem, assim prosseguimos com Cristo na frente. Volando nas asas da humilhação, deixa o salto da sombra do homem potente. Nos grandes laboratórios, homens e mulheres, trabalham sem parar. Para ver se pode descobrir o remédio que possa curar. As enfermidades que estão surgindo sem ter solução. É a mancha do pecado, contra esse mal não tem remédio não. Salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Só o sangue de Jesus pode libertar o homem do pecado. Salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Só o sangue de Jesus pode libertar o homem do pecado. Salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. E os sinais da sua volta, podemos ver que já está acontecendo Terremotos em vários lugares, e muita gente de fome está morrendo Vai contra filhos e filhos contra os pais, e Jesus Cristo rejeitado está sendo Com a carestia que estamos enfrentando Não é preciso ninguém ficar preocupado Estar cumprindo o que o profeta Jeová falou No meu trabalho tem um saco curado Não adianta ninguém querer mudar Porque jamais irão conseguir As palavras de Deus não volta atrás As profecias terão que se cumprir As palavras de Deus não volta atrás As profecias terão que se cumprir Estou vivendo com Cristo E Cristo vive em mim Estou muito contente Por isso eu canto assim Aleluia 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 O mundo não tem paz, só há tristeza e dor. Ainda bem que o Senhor, por amor que lá me tirou. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é a luz do meu caminho. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é a luz do meu caminho. Aleluia, 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 Jesus Cristo é a luz do meu caminho. Não foi com úlpido nem prata, que o Senhor Jesus me comprou. Porém foi com o Teu sangue, que um dia na cruz derramou, aleluia, aleluia, Jesus Cristo é a luz do meu caminho. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é a luz do meu caminho. Existe na igreja um grupo de irmãos que forma o ciclo de oração. Estas irmãs de janeiro a dezembro estão orando, deixo joelhos no chão. E Deus tem operado grandemente, porque elas vivem sempre em consagração. Ciclo de oração, por Deus aprovado, está sendo contemplado lá da glória. Lutaste o ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano de vitória. Lutaste o ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano inteiro, deixo joelhos no chão. E vários desviados têm voltado. Muitos irmãos com o Espírito Santo. Vencido na igreja batizado. Ciclo de oração, por Deus aprovado, está sendo contemplado lá da glória. Lutaste o ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano de vitória. Ciclo de oração, por Deus aprovado, está sendo contemplado lá da glória. Lutaste o ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano de vitória. Lutaste o ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano inteiro, Parabéns por mais um ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano inteiro. Lutaste o ano inteiro, mas vencesse. Parabéns por mais um ano inteiro. Anjos iam chegando, o coxo estendeu a mão, uma esmola foi pedindo, você olha para nós, ao coxo Pedro ordenou, ambos olhando um ao outro, e Pedro as encarnou. Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, o coxo se levantou, seguindo Pedro e João, com eles no templo entrou, glorificando ao Senhor, ele corria e saltava, causando admiração em todos que ali estavam. Rezado, irmão, quem se encontra desviado? Rezado, irmão. Rezado, irmão. Rezado, irmão. Rezado, irmão. Rezado, irmão. É um ano que o Senhor será contigo, e faça agora a sua reconciliação. Jesus Cristo, cada um ano estendida, pronto para te dar o perdão. Prama agora pelo sangue do Cordeiro, e dá um salto das trevas para a luz. Não dá ouvido a voz do inimigo, ele está derrotado por Jesus.